Gravação iniciada. Gravação iniciada. Retornando agora do intervalo. A sessão do dia 20, 27 de 2021, na parte da tarde. Vamos agora fazer a votação do item 82, recorrente Williams, Serviços Marítimos. Interessado Fazenda. Doutor Valsir, patrão já está sendo convocado. E tem 82 da pauta, doutor Teófilo, que o processo será julgado agora. Por favor, clica na mensagem enviada no chat. E tem 82 da pauta, que o processo será julgado agora. Por favor, clica na mensagem enviada no chat. Patrão no palco ao cabo, presidente. Obrigado. Vocês viram a matéria do Jota? Eles pegaram vários casos, tipo crocs e sandália, falo de borracha. Eles foram pegando cada caso e analisando. E colocaram como se isso fosse custo do Brasil, né? É, presidente, esse é o papel do jornal? Estranho, né? É que ali foi uma defesa de uma parte, né? É, mas é assim, né? Já subiu para vocês o da crocs? Como disse o Chico, já veio para cá. Nossa, foi terrível. Foi o Mauro que relatou. Estou todo mundo esperando o sábado, gente. Sei não, sei que é assim, né, Rodrigo? Não tivesse o que fazer. Presidente, mas ali esquece das especificidades, como se só existisse no Brasil. Nós acabamos de debater a questão do parecer da OMA. Isso é questão do mundo inteiro. É um sistema, é uma conversão internacional. E aquela matéria deixou, apareceu para o lei que aquilo é uma especificidade, uma aberração do sistema brasileiro. O problema é geral. Eu achei de uma infelicidade terrível. parece que é custo do Brasil. Não é, isso é custo do mundo. Se for o caso, vamos simplificar, vamos simplificar com a versão internacional do sistema harmonizado. Não é só a gente. Doutor Teófilo, boa tarde. Boa tarde, eminente presidente, eminentes conselheiros da terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Me ouvem? Vamos fazer o julgamento agora do item 8.2, recorrente William Serviço Marismo, interessado em fazenda. Doutor Valsir Garci, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Saudação ao patrão Teófilo, doutora Maria Concilha. Trata-se de recurso especial em ter posto pelo contribuinte em 3 de fevereiro de 2020, em face do Acórdum 30.02.000.655, de 20 de março de 2019, proferido pela segunda turma extraordinária da terceira sessão do CARF, que, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar suscitada e, no mérito, negou o provimento ao recurso voluntário. O contribuinte ingressou com embaixo de declaração. Estes não foram rejeitados por entender-se que a questão não era de omissão, obscuridade ao acordo embargado, mas sim conformismo com a decisão proferida. Teve o despacho de admissibilidade, que ligou o segmento ao recurso do contribuinte. Este ingressou com agravo em 28 de maio de 2020 e, por meio do despacho em agravo, acolheu-se o agravo e deu seguimento ao recurso quanto à matéria responsabilização do transportador ou do agente de carga que não se confunde com o agente marítimo. Consta nos autos também um parecer de 2019, elaborado pelo ex-conselheiro advogado Solon Sem e a Fazenda Nacional apresentou contra-razões em que pede que seja negado o provimento do recurso do contribuinte. É o relatório, senhor presidente. Desculpa, e a questão central é a questão da iligitimidade passiva, a questão do agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, comete infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa sancionadora correspondente. Esse é o objeto. Está com o microfone fechado, presidente. O doutor vai fazer a sedação por 15 minutos. O doutor Alves, inclusive, trabalha com o Solon Sem, nosso ex-conselheiro aqui por muito tempo. Sim, eu tenho o prazer de trabalhar com o doutor Solon. Então, eu gostaria até de estrenar que é uma honra hoje estar aqui sustentando os eminentes conselheiros. Estrenar minha admiração por todos vocês, que são grandes estudiosos, tanto do direito tributário quanto do direito aduaneiro. Também tem o eminente conselheiro doutor Rodrigo Mineiro, que a gente também admira muito pelos estudos do direito aduaneiro, que é o tema que a gente vai enfrentar aqui hoje. Essa questão da multa aplicada ao agente marítimo pelo dever de prestar informações relativas ao veículo e à carga transportada. Então, eminente relator e eminente presidente, nós gostaríamos apenas de bater um pouco no... de que essa penalidade do artigo 107, do decreto-lei 3766, ela está atrelada ao dever de prestar informações referente ao veículo e à carga transportada estabelecida pelo artigo 37. Então, esse artigo, ele menciona o dever ao transportador e ao agente de carga. Então, como o artigo 37 menciona o transportador e o agente de carga, lá no 107Q, que vai estabelecer a penalidade aplicável se o transportador e o agente de carga não se desincumbir desse dever dele, ele também menciona que é o transportador e o agente de carga que vai sofrer essa penalização. Ocorre que, ultimamente, o que a gente está observando é que está se estendendo a aplicação do artigo 326, que menciona a responsabilidade pelo pagamento do imposto, imposto de importação, para responsabilizar o agente marítimo. Porque no artigo 32, a gente tem o parágrafo único, inciso II, que fala que também é responsável solidário o representante do transportador pelo pagamento desse imposto. Só que a gente tem que fazer aquela distinção, que a responsabilidade pelo pagamento do imposto não é a penalidade, não é a responsabilidade pelo dever instrumental, que foi atribuído pelo artigo 37. Então, como bem relatou o nosso eminente conselheiro Valcir Gassi, tem esse parecer também do doutor Solon, constante das folhas 170, 205, que ele faz um estudo muito interessante. Eu creio que é um estudo inédito sobre o tema, e bem aprofundado, e a gente tem que bater nesse ponto que a responsabilidade pela infração não foi estabelecida pelo agente marítimo. Então, no paradigma que a gente tem hoje enfrentando essa divergência interpretativa, anteriormente, o CAF, corretamente, ao nosso ver, de uma forma perfeita, fazia essa distinção. Olha, o agente marítimo não é parte legítima para sofrer essa penalidade, até porque ele não é parte, o dever de prestar informações não foi atribuído a ele, então a gente não tem como penalizar ele. Agora, a gente não pode estender essa aplicação do artigo 32, eminente presidente e eminente relator. Eu creio que esse é o ponto mais crucial aqui, que nós gostaríamos de externar para vocês, e aproveito para desejar a todos mesmo muita saúde, que logo a gente possa se ver presencialmente no CAF e agradeço muito pela honra de sustentar aqui perante o assistente. Muito obrigado. Palavra, doutor Mourci. Muito obrigado, doutor Teófilo. Aproveito e saudação ao colega de aula, professor Solon, com os colegas juntos em Santa Catarina. Vamos lá, então, ao processo. Entendo que é tempestivo e atende os demais requisitos legais de admissibilidade. Trata-se de autoinfração com exigência de multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada pelo contribuinte, como muito bem já apontou o patrono, de acordo com 107, quarto, do decreto lei 3766. Na adição recorrida, entendeu-se que a agência de navegação marítima representante do país de transportador estrangeiro responde pela multa sancionadora quando se comete a infração de atraso na prestação de informações a que estava legalmente obrigada a fornecer à administração fazendária. Valega o contribuinte em seu recurso que há diferença de atuação do agente de carga e o agente marítimo, requerendo, assim, que seja afastada a sujeição passiva do agente marítimo no caso concreto. Com a devida vênia, o entendimento do patrono verifica-se não assistir razão. A matéria já foi objeto de julgados por esse colegiado, como se pode verificar no acordo 9303-007-646 de relatoria do Luiz Conselheiro Jorge Romiro Locke, Freire, que ficou assim emmentado. Eu cito, então, a emmenta e é o mesmo também entendimento se verifica no acordo 9303-010 293 de relatoria da ilustre conselheira Tatiana Midori de Giamma. E aqui está a citação. Então, o meu entendimento é nesse sentido. Voto por conhecer o recurso especial interposto pelo contribuinte no mérito e negar-lhe provimento. Doutor Luiz. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Tatiana. O relator. Doutor Rodrigo Mineiro. Também acompanho o relator. A matéria já bastante debatida aqui no colegiado. Conheço essa posição do Solon, inclusive, tendo livro dele, seguindo a jurisprudência já firmada. Doutor Paul, se relator. Doutor Jorge. O relator, presidente. Doutor Semir, Acompanho o relator. O relator na ATO também essa matéria é bastante conhecida, inclusive a gente teve um caso recentemente que foi sustentado pelo próprio doutor Solon. Mas, infelizmente, a legislação é clara, né? Então, acompanho. Doutora Vanessa. Presidente, eu vou abrir a divergência do relator de minha posição conhecida. Eu tenho o entendimento de que o agente marítimo não é responsável, nesse caso, pela prestação de informações, que, na minha leitura, é atribuída à empresa de transporte internacional de carga, né? Então, e até em uma das declarações de voto que eu fiz sobre o tema, eu coloco aqui que esse mesmo entendimento é seguido também pelo STJ, que tem diversos julgados afastando a responsabilização do agente marítimo quando atua por conta do mandante, né? Como no caso do RESP 246107, em que ao ser afastada a responsabilidade do agente marítimo pelos atos praticados em nome do transportador, o STJ comparou a natureza jurídica do contrato de agenciamento é de um mandato mercantil, né? Então, não haveria essa responsabilização. Então, eu só quis justificar por que que eu divirjo da turma, né? Com relação a esse entendimento, porque a minha leitura, né, do texto legal é diferente. Então, eu divirjo e aqui é o recurso do contribuinte, né? Então, eu dou provimento ao recurso do contribuinte. Eu acompanho o relator, como das outras vezes, negando provimento ao recurso. Então, por maioria de votos, negou os provimento ao recurso. Vencida conselheira Vanessa. Todo mundo tem seu dia de 7 a 1, Vanessa. Não se preocupe. Não, realmente é uma matéria que, assim, eu já estudei, já revisitei e eu continuo com essa conexão. Eu já inaugurei o 7 a 1 hoje, né? Perdi no quanto a conhecimento 7 a 1 já hoje. Obrigado, doutor Teófilo. Obrigado a todos os conselheiros. Uma ótima tarde, bom trabalho. Retribua a saudação ao eminente relator e a todos. Tchau, tchau. Boa tarde, gente. Obrigado. Obrigado. Esse processo era de 5 mil reais. É um daqueles que, se não tiver consideração online, não teria consideração. Vamos voltar agora para o início da pauta. já passei direto. Qual é que começa a pauta da tarde? Alguém tem? 57. Ô, doutor Rodrigo Meneiro, estamos afinados. Passei direto. Isso. Tem 57 de minha relatoria. Ah, que é tá calçados. Deixa eu achar ele aqui. relatório traço de recurso especial de divergência de recurso pela PGFN conta-córum 34.01.001903 proferido pela primeira turma ordinária quarta da Câmara terceira seja em meta. Crédito presumido, insumos, formas, navalhas e matrizes utilizadas na fabricação de calçados. As formas, as formas, navalhas e matrizes utilizadas no processo produtivo de calçado devem ser consideradas como insumo para fim de crédito presumido do IPI, tendo em vista os seus desgastes e obsolescência. Esse recurso especial que foi dado no segmento a PGFN defende que conforme previsto no artigo 161.64.1 do RIP 2002, explicitado no parecer normativo COSIT 65.109, os itens em questão não podem ser considerados insumos, no caso produtos intermediários, pois compreendidos entre os bens do artigo permanente, observando ainda que a obsolescência está em razão de não poderem ser reaproveitados quando a mudança dos modelos descalçados. O contribuinte apresentou contra-razões, consigno que a contabilização e utilização dos itens em questão está as folhas 9899 e o processo produtivo as folhas 110 e 724, onde se pode ver como as navalhas onde se pode ver como são feiras as navalhas formas e matrizes. Estou conhecendo o recurso no mérito paradigma trazido pela PGFN é do julgamento de um recurso especial desta turma do mesmo contribuinte que é o 9303 006388 tendo como relator do voto vencedor o ilustre conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal que não está mais entre nós. Eis a emenda. Créditos, bens, ativo permanente. Mantém-se a glória de créditos aproveitados indevidamente sobre os custos dos bens escriturados no ativo permanente. Somente os custos com aquisição de insumos utilizados na industrialização dos produtos exportados pelo produtor geram créditos presumidos do IPI. Aqui eu trago uma parte do voto do doutor Andrada que ele fala o seguinte consta do acordo um recorrido a seguinte descrição dos bens de acreditamento formas, matrizes, navalhas ao contrário do entendimento da recorrente ou se tratar de ferramentas e equipamentos integrantes do ativo permanente não geram créditos presumidos de IPI. A própria recorrente contabilizou tais ferramentas e seu ativo permanente por isso que eu estou dizendo que é permanente ativo permanente diferido conforme demonstrado e provado na informação fiscal a folha 275 elaborada pela DRF Fortaleza não contestado por ela. Como amplamente sabido a própria relatora reconhece esse fato e seu voto para apuração do crédito presumido de IPI. A legislação de regência separa o conceito de matéria-prima todo intermediário e material de embalagem de vendas e regras constantes do regulamento do IPI o qual não prevê a possibilidade de créditos decorrentes de bens escriturados no ativo permanente. Não lembro quem foi a relator aqui. Foi uma de vocês três. Não, duas porque a Erika não está aqui. Isso por força de disposição expressa de lei. Vejamos o que consta o artigo 164 do regulamento do RIP. artigo 164 O imposto relativo a MP, P e ME adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributários incluindo-se entre as matérias-primas e produtos intermediários aqueles que embora não se integrando ao novo produto forem consumidos no processo de industrialização salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente. Literalmente exposto no artigo 64 Eu escrevo também um pedaço do parecer informativo já citado hoje que fala a mesma coisa no final ele fala desde que não deva e faz os princípios contábeis geralmente a seis serem incluídos no artigo permanente e a obsolescência absolutamente não é determinante para que o item se enquadre no conselho de insumo além do que não necessariamente isso ocorre antes de um ano não sendo em comum a mesma coleção ser novamente produzida até por vários anos seguidos a vista do exposto voto por dar provimento ao recurso especial da fazenda doutor Luiz Presidente nós julgamos hoje de manhã esse assunto eu acompanho o relator doutora Tatiana em relação especificamente esses produtos para essa empresa eu já tinha visto essa questão eu considero o artigo terceiro da lei 9363 de 9.3 que fala que utilizar-se a subsidiariamente a utilização do imposto de renda do IPI para o estabelecimento respectivamente dos conceitos de produção matéria-prima produtos intermediários e material de embalagem que a base de cálculo do crédito presumido do IPI realmente é o valor total das aquisições das matérias-primas produtos intermediários material de embalagem integrais no processo de produção do produto final destinado à exportação onde decorre a necessidade de se utilizar subdiariamente a utilização do IPI para fins de conceitação de produto intermediário não basta ser essencial o processo produtivo dever integrar o produto final ou embora ele não se integrando sejam consumidos em decorrência de ação direta sobre este no processo de fabricação foi esse o ponto que eu entendi que nesse caso específico as formas matriz e navalhas estão aptos a gerar o crédito presumido de IPI porque foi comprovado nos autos que no processo de produção de calçados são consumidos pelo desgaste ou obsolescência em decorrência de uma ação diretamente exercida sobre os produtos sem fabricação ou por esse diretamente sofrida então por isso que eu também aplico o parecer normativo CST-6579 no sentido de que realmente foi comprovado que esses produtos eles sofrem realmente desgastes na produção e que portanto eles gerariam um crédito presumido de IPI então por isso que o acordo do 9303006388 foi dado por voto de qualidade contra o contribuinte mas eu continuo com o meu entendimento considerando essa comprovação que teve nos autos então eu peço o Vênia ao relator para continuar com o meu entendimento e dar provimento dar provimento ah não negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional presidente doutor Rodrigo Mineiro com o relator presidente doutor Balsia é nesse caso é com o relator deve ser incluído no ativo permanente não se confunde com insumos no meu entendimento de acordo inclusive com o relator doutor Jorge acompanha o presidente com o relator doutora Semiramis acompanha o relator presidente doutora Vanessa companheira de divergência presidente da mesma forma que votei no 930306388 que o senhor citou no voto que houve a comprovação da utilização na produção proclamando o resultado por maioria de votos Deus provimento ao recurso especial vencidas conselheiras Tatiana e Vanessa item 58 já foi 59 já foi 60 doutora Vanessa recorrente fazenda nacional interessado virá o são vários não são três com a palavra doutora Vanessa eu já vou colocar os três na pasta presidente os três são exatamente iguais e é só caso de aplicação de súmula deixa eu só pegar eles aqui e a outra a a a a a a a Obrigado. 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 Conseguiram o alívio? Vou ver aqui. Eu vou fazer o item 60, presidente, se o senhor concordar, e aí é o mesmo resultado para o 61 e 62. Siga a palavra, doutor. Então, aqui é um recurso especial da Fazenda Nacional, suscitando divergência, então, somente com relação ao termo inicial para incidência da taxa Selic impedido de ressarcimento de créditos de IPI, com fundamento na Lei 9.363, de 96. Então, o recurso especial foi admitido, porque comprovada a divergência, não houve apresentação de contrarrazões, né? E, no mérito, a questão já vem resolvida pela súmula CARF nº 154, que diz que o termo inicial é após o decurso do prazo de 360 dias, né? Que a Fazenda tem para análise do pedido. E, na análise desses casos, ainda deve-se verificar se efetivamente ficou caracterizada a oposição estatal ilegítima, ou seja, se houve reversão de decisão denegatória do crédito nas instâncias administrativas de julgamento, né? E aí, eu confirmo aqui no dispositivo do Acórdão Recorrido que houve a delimitação da incidência da Selic somente sobre os créditos indevidamente gozados e que foram revertidos nas instâncias administrativas, né? Que estão dispostos aqui também na parte dispositiva do voto do Acórdão Recorrido. Então, por essas razões, eu estou dando provimento ao recurso da Fazenda Nacional. Então, é o voto. Doutor Luiz. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Doutora Tatiana. Abre a divergência. Desculpa, presidente. Acompanhe a relatora. Doutor Rodrigo Mineiro. Com a relatora. Doutor Bolsia. Com a relatora. Doutor Jorge. Nós estamos julgando 60, 60, 60. 60, por enquanto. Ok. É, mas são os três iguais. Com a relatora, presidente. Doutora Semiramis. Acompanhe a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, por unanimidade de votos, Deus provimento ao recurso especial, item 60. Item 61. Alguém muda de voto? A senhora Tatiana quer mudar o voto? Não. Então, por unanimidade de votos, Deus provimento ao recurso. Item 62. Por unanimidade de votos, Deus provimento ao recurso. Item 63. Foi retirado de pauta. Item 64. Já foi. Item 65. Já foi. Item 66. Já foi. Item 67. Doutor Bolsia. Recorrente. Não consigo ler o que é. Interessado fazenda. Item 67. Doutor Bolsia, pode nos esclarecer sobre a pronúncia correta do recorrente. É Z-H-O-U-S. Não vale, não vale. Presentes Limitada. É um nome com... Zou-X-J-Tuá. Zou-X-J-Tuá. Presentes Limitada. Perfeito. Traste de recurso especial interposto pelo contribuinte em 26 de março de 2019, em face do acordo 32003-343, da primeira turma ordinária da segunda câmara. Terceira sessão. A turma deliberou da seguinte forma. Acorda os membros do colegiado, por maneira de voz, negar o provimento ao recurso voluntário, vencido o conselheiro Pedro Rinaldi. É questão da multa, interposição fraudulenta. Por meio do despacho da admissibilidade de recurso especial, o presidente da segunda câmara, da terceira sessão do CARP, deu seguimento parcial ao recurso interposto pelo contribuinte para a rediscussão das seguintes matérias. 1. Da aplicabilidade isolada nas hipóteses de interposição fraudulenta às operações de comércio exterior com recursos terceiros, do artigo 33, da 11.488, em conformidade com a retrotilidade benigna disposta na linha C do inciso 2º 106 do CTN, da não comprovação da ocorrência do fato típico apontado no lançamento no caso de fraude ou simulação, ou ainda o dano ao erário. A fazenda apresentou contra-razões, pede o não conhecimento, caso contrário, requer que seja negado o provimento. O recurso especial... Posso ir ao voto, senhor presidente? Sim. Perfeito. O recurso especial é tempestivo. Quanto à matéria da aplicabilidade isolada nas hipóteses de interposição fraudulenta nas operações de comércio exterior com recurso terceiro, do artigo 36, da 11.488, em conformidade com a retrotilidade benigna, da legislação que já falei antes, foi indicado como acordo dos paradigmas o acordo 3102-00582 e o acordo 3402-002-362, sendo que o primeiro foi afastado do espaço da admissibilidade pelo fato de ter sido modificado por meio do acordo 9303-003-257, que decidiu que não há que se falar em retrotilidade benigna quando não há substituição de uma penalidade mais grave por uma menos grave na prática de uma mesma infração. Já em relação à segunda matéria, da não comprovação da ocorrência do fato típico apontado no lançamento, no caso, fraude ou simulação, ou ainda o dano ao erário, o contribuinte apresentou como paradigma no acordo 3402-002-362-3402-002-460, sendo esse último reformado pelo 9303-006-002. A Fazenda Nacional, por meio de contrarrazões, sustenta que o recurso não deve ser conhecido pelas seguintes razões. Inicialmente, convém observar que a recorrente pretende ver reapreciadas provas produzidas no curso do processo, o que encontra óbvio-se na súmula 07 do STJ. A recorrente não pretende a uniformização de teses jurídicas, objetivo primordial do recurso especial, interposto com base na configuração da divergência, mas sim o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é permitido. Na realidade, ela busca rediscutir as provas sobre a prática de fraude apresentadas pelo fisco. Considerando a matéria da aplicabilidade isolada, no artigo 33, a retortidade benigna verifica-se, com a devida vênia ao entendimento da Fazenda Nacional, que há de sítio jurisprudencial. Veja-se a emenda do acordo 3402-002-362, indicado como paradigma na parte que interessa. Daí eu cito aqui, então, a emenda. E eu cito o trecho do despacho da admissibilidade, que bem nota a divergência interpretativa da gestão. Então, quanto a esta matéria, eu entendo que há divergência. Quanto à segunda matéria, ela por si só já indica de que não se trata de divergência de aplicação da gestão, mas sim de provas, visto que se refere à comprovação, não, da ocorrência do fato típico apontado ao lançamento, no caso, a fraude, a simulação ou ainda o dano horário. No acordo indicado como paradigma, assim, consta e emenda na parte delimitada. O princípio da tipicidade exige não só que as condutas tributáveis, as respectivas obrigações, sanções tributárias, delas decorrentes, sejam prévias ou ativamente piquem caros pela lei, mas que a tributabilidade e a responsabilidade de uma conduta somente se dê quando ocorra a sua data de adequação ao tipo legal, sendo incabível o emprego da analogia ou interpretação extensiva para instituição ou imputação de obrigação tributária. Faz a referência ao 108, mas aqui o 108, na verdade, é lacunas no direito tributário. Mas, salvo o melhor juízo, não prevista expressamente a descrição da lei tributária específica para a configuração das expressões. Continua, é imprescindível a comprovação do efetivo dano ao horário, consubstanciado na falta de pagamento parcial aos tributos, a questão da ocultação, artifício doloso, simulação, etc. Do exposto, vota-se pelo conhecimento parcial, apenas quanto à matéria e aplicabilidade, isolado no artigo 33, da 11488, e retrante da benigra estabelecido no CTI, no 106.2, alínea C. Vamos voltar primeiro à admissibilidade. Doutor Luiz. Confesso que eu não consegui acompanhar a diferença, doutor Valci. Eu vou pedir que o senhor me esclareça, porque olha o que eu imaginei de pronto, que o recorrido disse, não precisa que tenha havido dano ao horário. É uma infração objetiva. E o paradigma diz, precisa aprovar esse dano. Então, não se trata de ter acontecido ou não dano. Trata-se do critério jurídico, precisa aprovar ou não. Me pareceu ser uma divergência legítima. A gente aqui tem que dizer se é objetivo, ou se é necessário que tenha acontecido esse dano, ou se é uma mera conduta que tem essa punibilidade. Eu entendi, muito obrigado, doutor Luiz Eduardo. Eu entendi que a divergência aqui não é de aplicação da legislação, se é prescindível ou imprescindível a comprovação do efetivo dano. Assim, a questão de provas que poderiam comprovar ou não a ocorrência do fato típico apontado ao lançamento, no caso de fraude e simulação. A questão seria da subsunção legal dos fatos. O recorrido diz que teve dano, é isso? Diz que teve dano. Não, no recorrido não. No recorrido disse que teve dano. Teve dano. Me permite? Então, tá legal. Eu entendi agora a sua linha de raciocínio. Doutor Rodrigo, em um minuto eu completo o meu voto, tá bom? Eu só vou olhar o recorrido aqui num minuto. Perfeito. O senhor fez a mesma pergunta para ele que eu ia fazer. Perfeito. Então, já vou esclarecer para todos aqui, pelo menos a minha humilde visão, né? Estou entrando aqui pelo site do CARF, que é mais fácil do que pelo reprocesso. Número do acorde. Pronto, abri aqui o acorde recorrido, 3201. Realmente, o nome do contribuinte é muito difícil de pronunciar. Estou tentando achar. Se outros tiverem a mesma dúvida, puderem dar uma olhada também, me ajudam, tá? E ajudam a turma. Ele começa com nulidade, é um voto grande. Aí ele entra no mérito. Ele fala de prova. A prova material do ilícito foi consubstanciada aqui, ele está citando o TVF. A prova material do ilícito foi consubstanciada no cruzamento de informações obtidas nas notas fiscais de saída da empresa OKSN, cujo destinatário era a empresa, o contribuinte, com as DEI registrada como importação própria da OKSN. Assim, foi possível afirmar que houve integral transferência da OKSN para o contribuinte, caracterizando o autuado como real adquirente. Vamos lá. Ele diz assim, entendo que o conjunto probatório apresentado pela fiscalização é satisfatório para a caracterização da infração. Durante todo o transcurso processual, a recorrente não logrou êxito em provar suas afirmações, não colecionando aos autos nenhuma prova documental hábil a desconstituir as razões consignadas no lançamento, vezes que há o reconhecimento da infração na própria peça impugnatória. Assim, pode-se afirmar, inclusive, que a ocorrência de fato é incontroverso, cito o Código de Processo Civil. Como consignado durante o transcurso processual, a recorrente foi real adquirente, que instrui em processo. Merece ser destacado que no processo administrativo tal, o Reservi Munan decidiu procedência da atuação contra a OKSN. Aí ele fala do Rosaldo Trevisan, que tem o voto. A jurisprudência deste conselho é pacífica em relação à matéria de que, em sendo caracterizada a ocupação real do adquirente, a multa substitutiva de perdimento tem plena aplicação. Com relação ao argumento da desproporcionalidade da multa, aí já é besteira. Assim, é súmula carfe número dois, não é besteira. Em relação a tal argumento, maior digressão, retroatividade benigna, também é outro assunto. E terminou. Realmente, ele não dá como razão de decidir a desnecessidade de prova de dano ao erário. Ele diz que as provas carreadas aos autos comprovam. Então, eu vou acompanhar o conselheiro relator em que, em tese, existe a possibilidade de ter essa divergência. Mas não foi o caso. A decisão recorrida, em hora nenhuma, afirma a desnecessidade da prova do dano. Ela diz que, olha, a prova comprova que houve. Então, é prova. A prova comprova que houve, então é prova. Será que eu fui claro? Sim. E como não dá para ter envolvimento de prova em instância especial, eu acompanho o relator pelo não conhecimento. Pronto. Perfeito. É conhecimento parcial, no caso. Eu também acompanho o relator presente pelo conhecimento parcial. Conhecimento parcial. Doutor Rodrigo Mineiro. Com relator pelo conhecimento parcial, presidente. Doutor Jorge. Com relator conhecimento parcial. Doutora Semiramis. Acompanho o relator também pelo conhecimento parcial. Doutora Vanessa. Não consegui terminar a tempo de ver o despacho de admissibilidade aqui. Mas eu vou, eu acompanho o relator também pelo conhecimento parcial. Porque no despacho de admissibilidade, que ele enfatiza que é imprescindível, além da aprovação do dano horário, quaisquer, mediante fraude, simulação, de quaisquer dos intervenentes em produção de exportação, seu pleno de atipicidade da conduta. Mas como o doutor Luiz esclareceu, aqui não é a questão de se é necessário ou não o dano, a comprovação do dano horário. Mas sim que no caso dos autos já estaria feita essa prova. Então acompanho o relator. Também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, conheceu-se parcialmente do recurso apenas quanto à matéria. Aplicabilidade isolada do artigo 3.3 da lei 1.488.2007. A lei nem essa não, é você. Oi? Número da lei essa mesmo? 1.488? Não, a 11.488. Ah, tá. É, 11.488. E retratividade benigna estabelecido no artigo 106.2.C do CTN. Mérgico, doutor Borcí. Obrigado, doutor Rodrigo. Na adição recorrida, entendeu-se que a multa prevista no artigo 33 da lei 11.488, que veio para substituir a pena de inaptidão do CNPJ, da pessoa jurídica, quando houver sessão de nome para a realização de operações de comércio exterior de terceiros, com vistas no acordamento de seus reais intervenientes ou beneficiários, não prejudica a incidência de hipótese ou dano erário, por ocultação do sujeito passivo do real vendedor, comprador, ou de responsável pela operação. Previsto no artigo 23, inciso 5º do Ecteto 1455, apirado com perdimento da mercadoria. O contribuinte aduze seu recurso por primeiro que não concorda com a caracterização do suposto interprocesão fraudulenta e que, de acordo com a nova legislação, apenas a multa de 10% seria aplicável a recorrente. Assim, a aplicação cumulativa dessas soluções sobre importação extensiva não somente viola o princípio da especialidade, como constitui um ilegal bis em ida. Com a devida vênia, não assiste a razão ao contribuinte, entendo que não tem repares à decisão recorrida. Cito o artigo 33 da Lei 11.488, que estabelece a pessoa jurídica exceder seu nome, inclusive mediante disponibilidade de documentos próprios para a realização de operações de comércio exterior de terceiros com vista do mal cobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários, fica sujeita a multa de 10% do valor da operação acobertada não podendo ser inferior a 5 mil reais. Como se pode prender os autos, inclusive com reconhecimento do contribuinte, houve exceção de nome na realização de operações de comércio exterior de terceiro. Assim consta da impugnação a importar as aspas. A importação é realizada na modalidade de importação direta somente pelo fato de a adquirente não estar devidamente habilitada no radar e demais sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal. Fecha aspas. Nesse sentido, cita-se trecho do voto profundo no acordo recorrido que bem pontua esse entendimento. Em relação ao mérito recursal, a melhor sorte não assiste a recorrente. O presente processo veste a sua constituição de crédito tributário referente à aplicação de multa e equivalente valor doaneiro das mercadorias já comercializadas e importadas através de DIs, analisadas, as quais foram identificadas como praticadas mediante ocultação do real adquirente das operações de Barcelona. A adição recorrida sim anota. Tendo que o conjunto probatório apresentado pela ação é satisfatório para a aquisição da infração, durante todo o transcurso processual a recorrente não logrou êxito em provar suas afirmações, mesmo trecho, basicamente, que o doutor Luiz Eduardo nos leu agora há pouco. No que tange ao argumento da retroatividade benéfica da multa aplicada, adota como razo de incidir ou continua a decisão recorrida conforme a seguir em todas as teses da aplicação da retroatividade benéfica da multa aplicada, o argumento do artigo 33, que prevê o mudo de 10% da operação por sessão de nome, paralisação de operações de Barcelona. Ora, em primeiro lugar, traça-se situações diferentes, ou seja, ONGs, principal e ASEAMEX, em processo autônomo, foram penalizados com base no artigo 33, reto aludido. Entretanto, o atual lançamento refere-se à ocultação do real adquirente, não à sessão do nome. Ademais, não haveria-se cogitar em retroatividade benéfica que haja vista o dispositivo legal da TAR do ano de 2007, enquanto os fatos analisados ocorreram em 2008 e 2012. Parece-me ter sido esse mais um dos argumentos apresentados resultantes da prática, copiar, colar, descontextualizado no presente processo, não só pelos fatos em si, mas principalmente pelo elemento temporal. Daí, nesse sentido, faço uma referência ao acordo 9303-004714, de relatoria da ilustre conselheira aniversariante do dia, Érica Costa Camargos, e concluo, então, por votar, por conhecer parcialmente o recurso de imposto pelo contribuinte no mérito na parte conhecida em negar e provimento. Doutor Luiz? Acompanho o relator no mérito, senhor presidente. Com relator, presidente. Doutor Rodrigo? Com relator. Doutor Jorge? Com relator. Qualcí, já vem o negócio aqui. Doutor Luiz? Achei aqui. Tava com uma dúvida aqui no voto, mas já achei. Doutor Jorge? Com relator, presidente. Doutor Semiramis? Acompanho o relator. Doutora Vanessa? Acompanho também. Também acompanho o relator. Então, por... Por unanimidade de votos, conheceu-se parcialmente do recurso. O recurso do contribuinte e número também por unanimidade de votos a parte conhecida em negar e provimento. Esse foi o item 67 e tem 68. Doutor Jorge? Recorrente Fazenda. Interessado tem em meter o Brasil. Está na pasta, presidente. Posso começar a leitura? Parabéns, relator, doutor Jorge. Então, trato de recurso especial do procurador, admitido pelo despacho de folhas em face do acordo número tal de 25 de setembro de 2019, qual restou assim e mentado quanto a matéria é controvertida? Drawback suspensão e da de implemento, termo de responsabilidade, constituição da obrigação tributária e impostos e inexigibilidade do denorçamento. Pelo termo de responsabilidade, se constituem as obrigações fiscais, curva de implemento fica suspensa pela aplicação dos regimes aduaneiros especiais, tratando-se de título representativo, direito líquido e certo à Fazenda Nacional. Descumprida as condições de drawback e suspensão, torna-se exigível os impostos até então suspensos, independentemente de constituição formal do crédito tributário, inexistindo infringência ao artigo 142 do CTN. E o acordo tem a seguinte redação. Acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, sem dar provimento ao recurso voluntário para, matéria objeto do recurso, excluir dos créditos tributários constituídos nos altos de infração os valores dos impostos incidentes da importação, imposto de importação e IPI, constantes dos termos de responsabilidade, mantendo-se, contudo, o lançamento total dos acréscitos legais cabíveis. O outro item não foi objeto do recurso. A Fazenda, em seu apelo especial, primeiramente alega que o recurso voluntário não poderia ter sido conhecido, o recurso voluntário não poderia ter sido conhecido por entender que o contribuinte teria parcelado seu débito em momento posterior ao início da ação fiscal. Outra questão de fundo, alega que o termo de responsabilidade firmado pela beneficiária do drawback quando desembarassa as mercadorias não elide o lançamento de ofício, acostando com paradigmas dois arestos que versam sobre a GFIP. Pede ao fim o provimento especial para que não seja conhecido o recurso voluntário ou, caso assim não se entenda, seja restabelecido o lançamento do imposto de importação e IPI. Não foram ofertados quantas razões pelo contribuinte ao relatório, presidente. Passo ao voto. Onde é o voto? Ok. Eu vou ao conhecimento. Quanto à questão do parcelamento, a doutora procuradoria equivocou-se ao afirmar que os valores dos tributos exigidos pela unidade de implemento drawback foram objetos de parcelamento. Sob o ponto transcrevo, a seguir, por bem definir na questão, é certa decisão de piso, folhas tais. De início, convém observar que o pedido de parcelamento do débito apresentado pelo impugnante foi objeto de apreciação pela fiscalização, conforme informações fiscais de folhas tais. Através desse expediente, restou consignado que, diante da unidade de imprensa total do regime, e uma vez iniciado o procedimento fiscal na data tal, a contribuinte poderia ter se beneficiado da sistemática prevista no artigo 47 da 9.430, que não tem nada a ver com o parcelamento. Segundo esse dispositivo, continua a decisão de piso, a contribuinte poderia pagar até o vigésimo dia subsequente a data do recebimento do termo de início de fiscalização os tributos e contribuições já declarados com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimentos espantâneos. Ou seja, continuo eu, não houve qualquer parcelamento dos tributos. Assim, não pode o recurso, nesse ponto, ser conhecido por falta de objeto. Quanto à outra matéria, vale dizer, desnecessidade de lançamento de ofício frente à existência, frente à... A existência de termos de responsabilidade dos paraganatos tratam de hipóteses diversas. Veja semento dos mesmos. 204.01.4.993. Assunto. Contribuições previdenciárias. Período de apuração. Estão acertando aqui. Normas do direito tributário. Compensação indevida. Débito confessado em GFIP. Possibilidade de lançamento. Então, aqui, é débito confessado em GFIP. Não estamos tratando de termos de responsabilidade. Em caso de drawback, suspensão, importação de mercadoria. Não obstante a legislação de regência reconhecer a natureza de confissão de dívidas e deve-se informar as medidas de entrega das GFIPs, possibilitando a cobrança direta do crédito tributário nos termos, inclusive, da súmula 436 do STJ, não há qualquer impedimento legal que obstaculize a formalização por meio de lançamento ao redito do crédito tributário, especialmente com o fito de conferir mais segurança à exigência fiscal, uma vez ofertar ampla defesa ao autuado, não havendo-se falar por conseguinte de qualquer prejuízo ao contribuinte de maneira justificada a decretação de nulidade da autofração. E o outro, a matéria é também GFIP e diz o seguinte, lançamento fiscal com base em informações declaradas em GFIPs, possibilidade que, de acordo com o decreto tal, de data tal, as informações prestadas na GFIPs servirão com base de cálculo das contribuições arrecadadas pela RFD, comporão a base de dados para fins e cálculo de concessão dos benefícios previdenciários e constituir-se-ão em termos de confissão de dívidas, na hipótese do não recolhimento. Normas de direito tributário devem confessar no GFIP possibilidade de lançamento procedente do feito. Não obstante, a legislação de regência reconhecer a natureza de confissão de dívidas dos débitos informados mediante a entrega das GFIPs, possibilitando a cobrança igual ao anterior, presidente. E continue eu, então, presidente. Então, eu preciso me alongar para considerar que a legislação versada nos mesmos são dívidas em relação ao recorrido. As leis e regências das declarações de GFIP e do termo de responsabilidade, este com substrato nos artigos 264 e 266 do Regulamento do Anejo de 2002, vigente em época dos fatos, são diversas. Dessa forma, não há similitude fática e jurídica a ensejar de sírio jurisprudencial, pressuposto do recurso especial de divergência. voto nesse posto, não conheço o recurso especial da fazenda. Doutor Luiz. Doutor Jorge, só uma... Antes de proferir o voto, eu peço só um esclarecimento com relação à primeira matéria, a do pretenso parcelamento. O senhor diz que, pela fiscalização, é afirmado que não houve parcelamento, teve um pedido de parcelamento e a possibilidade do pagamento sem multa em 20 dias, que era o que a Lei nº 9.430 permitia. E ele pagou? Não pagou. Não, não pagou. Ele pagou porque ele fez um pedido para a fiscalização e a fiscalização do curso de procedimentos fiscalizatórios para ele que não podia. E a decisão de piso só estourou isso. Acompanhe o relator. Perfeito. Obrigado pelo esclarecimento. Acompanhe o relator em tótono. Doutora Tatiana. Primeiramente, gostaria de parabenizar o doutor Jorge. Foi muito claro no voto. Acompanhe o relator, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Também vou acompanhar o relator. E caso, como indicar dois paradigmas equivocados, sendo que tem paradigmas em decisão, essa matéria é antiga, vamos indicar dois paradigmas de GFIP nesse caso? Infelizmente, conhecimento. Foi talado no 3766, o termo de responsabilidade. Exatamente. Bom relator, presidente. Muito bom, você? Bom relator. Pelo não conhecimento. Bom. Doutora Semiramis. Acompanho o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, não se conheceu o recurso especial do T-68. T-69, doutora Vanessa. Recorrente, Drinks and Business, Comércio e Distribuição de Bebidas, Interessado Fazenda Nacional. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto E aí? Já está na pasta, presidente. Pode, pode prosseguir. Ok. Então, aqui, trata-se de recurso pessoal de divergência interposto pelo contribuinte Dreams and Business, né, com base no RICARF, buscando a reforma do acordo 3403003458, de 11 de dezembro de 2014. Que negou o provimento ao recurso voluntário com a seguinte emenda. Compensação, créditos de terceiros, título judicial e inaplicabilidade. Não há previsão legal na legislação tributária que atribua às pessoas jurídicas o direito de compensar créditos de coligada com próprios. As compensações declaradas a partir de 1º de outubro de 2002, de débitos do sujeito passivo com crédito de terceiros, se esparram em inequívoca disposição legal da MP 66 de 2002, convertida na Lei 10.637, impeditiva de compensações da espécie. É descabida a pretensão de legitimar compensações de débitos da requerente com crédito de terceiros, declaradas após 1º de outubro de 2002, pretensão essa fundada em decisão judicial preferida anteriormente àquela data, que afastou a vedação outrora existente em instrução normativa. Vou corrigir aqui. Não resignado com o acordo, no recurso especial contribuinte suscita divergência com relação ao direito de restituição de compensação de créditos de terceiros. Então, como paradigmas, trouxe os acordos 301, 34, 371 e 24, 02, 004, 093. Em sede de admissibilidade, foi negado o seguimento ao recurso, que será o despacho de 7 de outubro de 2015, por ter entendido como não comprovada a divergência em razão de serem diferentes as situações fáticas subjacentes ao acordo recorrido e o paradigma. A negativa de prosseguimento do recurso havia sido confirmada em sede de reexame de admissibilidade, que reiterou o fato da inexistência do dissídio, pois não há que se falar em divergência de interpretação da lei tributária entre os acordos 3403003, 458 e 301, 34, 371, quando ambos comungam do entendimento de que a legislação veda a compensação de débitos com créditos de terceiros. Por meio de um mandado judicial, proferido, então, um processo nº tal, foi dado o prosseguimento ao apelo especial na sentença da referida ação judicial, o resultado concedido a segurança apleiteada e determinado o prosseguimento do recurso especial. Convertido o feito em diligência, por meio da resolução 930300126, foi intimado a Fazenda Nacional, que apresentou a petição informando de estar ciente do acordo. O presente processo foi distribuído a essa relatora, estando apto a ser relatado, então, e submetido à análise da turma. Então, admissibilidade. Posso ir direto, presidente? Pode ir direto. Como o voto da senhora tem oito páginas e o assunto é bem fácil, a senhora pode resumir se quiser. Posso resumir? Perfeito. É um assunto que o colegiado já conhece, né? Na admissibilidade, eu estou conhecendo do recurso em razão da decisão judicial, né, preferida no processo judicial nº tal, da 13ª vara federal, da sessão judiciária do Distrito Federal. Então, eu estou admitindo o recurso por força da decisão judicial. Então, no mérito, a discussão é se é possível a compensação de créditos tributários próprios com créditos tributários de terceiros, né? A turma já tem essa posição de que não é possível, deve ser mantido o afastamento da compensação de débitos próprios com créditos de terceiros quando o respectivo pedido de sessão administrativa foi formulado após a alteração do artigo 74 da 9.430, né, pela lei 10.637. Então, aqui eu reproduzo um dispositivo legal. Também reproduzo as instruções normativas e eu trouxe aqui um excerto de um julgado proferido pelo ilustre ex-conselheiro Júlio César Alves Ramos no acórdão 3401-002-940, né, que reitera esse entendimento. Também o acórdão dessa turma, né, pela impossibilidade de compensação de débitos próprios com créditos de terceiros, no 9303-007-941, né, ainda que naquele caso a discussão tenha se dado sobre viés do crédito presumido de IPI, conclusão a que se chegou foi pela inexistência do amparo legal para a compensação pretendida, né, mudando-se ao presente caso, então, a fundamentação. Deixa eu ver se tem mais algo relevante aqui. Então, com base nesses argumentos, eu estou negando o provimento e o recurso especial do contribuinte, presidente. Doutora Marissa, parabéns pelo poder de síntese. É que o doutor Balci é professor, doutor de mineiro também, doutor Balci um pouco mais experiente. Doutor Balci, os professores falam que o poder de síntese é a verdadeira inteligência, né? Hoje em dia, os tratados, tanto em área acadêmica, como em área judicial. Aqui em Brasília, um advogado fez uma petição inicial de 80 páginas, e o juiz considerou inepta, pelo tamanho. Ele falou depois, ele recorreu falando que precisava daquilo, porque poderia chegar no STJ e argumentou várias coisas, mas continuou inepta. Doutor Luiz. Acompanho a relatora, parabenizando pelo poder de síntese. Doutora Tatiana. Também parabenizo a doutora Vanessa e acompanho a relatora. Doutor Rodrigo. Também acompanho a relatora. Doutor Valcia. Qual a relatora? Doutor Jorge. Qual a relatora? Doutora Semir Amis. Acompanho a relatora. Também acompanho a relatora. Eu, por unanimidade de votos, negou os provamentos de recurso. Item 70 é de minha relatoria. Embargante é a France, interessado em fazenda. Eu tinha perdido esse processo, acho que eu achei. Está na pasta, pode abrir? Pode, pode abrir. Presidente, João, vamos ver o seu poder de síntese. Ah, não é esse. Ah, não é esse. Puxa. Não é esse. Vou passar o seguinte, vou ter que procurar. De novo, trouxe o processo errado. Esse é o embargado. Esse é o embargado. Vamos ao 71, presidente. Não prejudica em nada. É. Meu poder de síntese, doutor Jorge. Pior que ele está desde abril aqui. Vamos ao 71, então. Meu poder de síntese está no voto, com toda a modéstia. Doutor Jorge. Recorrente de pródigo do Brasil. Ok. Interessante, Mariana. Com a palavra, relator doutor Jorge. Ok, obrigado, presidente. Traste recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte, admitido pelo despacho de folhas, contra o acordo de número tal, de 18 de junho de 2020, que recebeu o seguinte emenda. Multa do controle administrativo das importações. Procedência. Cabível a multa do controle administrativo das importações, capitulado no inciso 2 do artigo 26 do Regulamento Adoraneiro, com foco na linha H do inciso 1 do artigo 169 do Decreto-Lei 3766, alterado pelo artigo 2º da Lei nº tal, por falta de licença de importação, quando a mercadoria não é corretamente descrita na declaração de importação. Insure-se o recorrente exclusivamente contra a aplicação da multa de 30% do valor Adoraneiro por falta de licença de importação. Alega que tal norma não alberga o presente caso, uma vez que a operação de importação da mercadoria realizada pela recorrente se encontrava amparada pela realização em vigor, fecha aspas, e que, aspas, e eventual equívoco na classificação do produto não caracteriza a ausência de guia de importação ou documento equivalente a ensejar a aplicação de tal penalidade, tal como disposto a dar o declaratório COSIT 1297, fecha aspas, em contra-razões pugna a fazenda nacional pelo improvimento do especial. É o relatório, presidente. Faça o voto. Pode, eu volto. Ok. Conheça o recurso nos termos em que é admitido. Emerge o relatado que a matéria a nós devolvida resume-se à penalidade prevista no artigo 169, inciso 1º, a linha B do Decreto-Lei 3766, com redação dada para o artigo 2º da Lei nº 6.562, de 1978. Firmada a jurisprudência nesta igreja turma que, nas hipóteses em que a mercadoria importada esteja sujeita a procedimentos de licenciamento automático, não se aplica à multa a que aludiu o artigo 526.2 do então vigente regulamento do aduaneiro, pois não haveria que se falar em prejuízo ao controle aduaneiro. Todavia, o caso de análise é o oposto. No presente caso, as adições 001 e 002 registradas em dia 26 de 2 de 2002 foram descritas da seguinte forma. Adição NUT Extrato, que classificou o NCM com 1302,3990, com alíquota de IE de 9,5% e de IPI de 0%. Adição 2, FENOVA, classificação 2909,4929, com alíquota de imposto de importação de 13,5% e IPI 0%. Em conferência física, foram coletadas amostras de mercadorias para análise laboratorial. Com base nas informações dos laudos técnicos oficiais, a especialização classificou as mercadorias. A primeira, na adição A, 1, digo, 1302,1990, foi o quanto bem a gente botou 302,3990, e o FENOVA no código 302,1990, e o FENOVA no código 3824,89, e deu alteração nos valores, tanto de imposto de importação quanto de IPI, no segundo caso aqui da FENOVA. Conclui-se que a descrição das mercadorias, conforme constava das adições da mencionada DI, não permitiram que fosse a correta classificação da mesma, que fosse identificada a correta classificação da mesma. Assim, na espécie, inaplicáveis as declaratórias normativas com os dias de 10 e 12 anos de 97. Os referidos as declaratórias normativas submetem à concessão do benefício ali contido a correta classificação da mercadoria, aspas, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado. Ora, no caso só foi possível a correta classificação da mercadoria, que, a propósito, não foram contestadas pelo exame técnico das amostras colididas em conferência física, pelo que afastar do ADN, o ZIT 1297. Com efeito, a motivação para a imposição da penalidade em comento é, e aqui o negrito, a descrição incorreta do produto sem apresentar todos os elementos necessários à sua identificação. E não se a descrição feita pelo conto 20 descaracterizaria ou não a operação original. Vale dizer, se seria necessária a emissão de uma nova licença de importação. Ou seja, em relação às mercadorias reclassificadas e cuja descrição no documento de importação não permitiu a correta classificação fiscal, não possuía ou contribuinte a devida licença de importação. Pouco importando, nesse caso, se as mercadorias estariam sujeitas a licençamento automático ou não. Portanto, é evidente que houve prejuízo ao controle administrativo das importações e análise restando caracterizada a incidência da penalidade descumprida nos artigos tais com redação da lei tal. Essa arte deve ser mantida no recorrido. A gente expôs, conheço o recurso contra 20 e negro e provimento. É como voto, presidente. Doutor Luiz? Doutor Jorge, nesse caso, então, não importa se o produto, precisaria o produto corretamente classificado pela fiscalização, estaria sujeito ou não a LI? Isso. É o meu entendimento. Eu já votei no processo que foi acompanhado. Por quê? Porque não tem todos os elementos para ele poder fazer a classificação. Se tivesse toda a descrição da mercadoria e fosse hábil a fiscalização fazer a classificação com o que está descrito na DEI, sim. Só que aqui não foi possível. Tanto que se fez uma coleta, se fez uma amostragem, foi a laudo pericial. Só assim se pode fazer a correta classificação. Perfeito. Então, no seu entendimento, para não ter a multa de 30% por falta de LI, é necessária a descrição correta, completa, e o fato de o outro produto, a classificação da fiscalização, não estar sujeita a LI. São duas condições que o senhor entende para deixar de exigir a multa, está certo? Exato. Perfeito. Acompanhe. Doutora Tatiana. Eu não considero tantos requisitos, mas eu vou acompanhar, considerando o ponto da falha da descrição, eu vou acompanhar o relator pelas conclusões, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Parabenizar o doutor Jorge. Ainda bem, doutor Jorge, há dois meses atrás eu tomei um 7 a 1, um caso num relatório meu, um voto meu da Câmara Baixa, a situação era semelhante. Dessa forma que eu entendo a descrição incompleta e mudou a classificação, a nova classificação exige licença. Logo, multa de 30%. Perfeito o seu entendimento, perfeito o voto. Fico aliviado com essa posição, com esse seu voto. Perdão, a nova classificação é irrelevante dela exigir licença ou não. Esse é o voto do doutor Jorge. Foi isso que eu perguntei para ele. Sim. Porque isso era como eu votava originalmente. Porque é o seguinte, me permita, doutor Rodrigo, só para me segurar sobre isso. No voto, mas é só porque, senão eu vou sair com dúvida também para frente. Deixa eu só colocar o que eu havia compreendido, e aí eu peço de novo o esclarecimento do doutor Jorge, e aí o fechamento do doutor Rodrigo Mineiro. A questão é, para sempre que uma determinada importação é feita, e não era necessária licença de importação para outro produto, a gente buscava lançar a multa de 30%. Aí ele diz o seguinte, olha, se ele descreveu tudo direitinho, essa multa não é necessária, ainda que fosse necessária licença de importação para o produto classificado pela fiscalização. ele trouxe dizendo que era banana, e a fiscalização disse que era laranja, a laranja tem que ter LI. O que acontece é o seguinte, aqui a gente não está mais se preocupando com o fato de ter ou não necessidade de LI. é isso? É exatamente esse o meu entendimento. Ah, então desculpa, então eu vou mudar. Então mesmo que o que está sendo trazido fosse dispensado da LI, pelo fato de não estar descrito corretamente, tem a multa. Exatamente, porque a multa é pelo controle da aduaneira. Se a descrição da mercadoria não é suficiente, isso que diz os atos declaratórios 10 e 12 de 97, se a descrição da mercadoria por si só não é suficiente para que seja feita a reclassificação, que foi o caso, e aqui o contribuinte nem se insurge contra a reclassificação, e a reclassificação foi feita com base numa perícia técnica, ou seja, um contexto que a descrição não era suficiente para se fazer a classificação fiscal, esse é o meu entendimento e já votei nesse sentido. Perfeito, perfeito. Mas essa reclassificação apontou para uma mercadoria que não exige LI. Ainda assim tem a multa. Não sei lhe dizer o quanto é isso aí, nem entendi essa questão. Isso foi a minha pergunta. Me permite, doutor Jorge, doutor Luiz. Perfeito. A multa é por falta de licença de importação. Se a mercadoria não exige licença de importação, não tem a multa. Entendi. É isso mesmo. Então, é lógico que a nova classificação precisa de licença. A questão é... Ah, não. A importação original, a classificação que o importador declarou, ela não tinha. Era licenciamento, ela não tinha uma licença. Não, não tinha licença. Que é até aquele voto do Trevisan, que ele fala que se tinha licença, mesmo que seja automática, o que a lei, o decreto-lei pune, é o procedimento de licenciamento. Se a empresa se sujeitou a um procedimento de licenciamento, ainda que automático, não cabe a aplicação da multa por 30%, por falta de licenciamento. mas se naquela primeira classificação apresentada para a doana não tinha nenhum procedimento de licenciamento, ou seja, era dispensada de licenciamento, e a nova classificação indica, exige, um licenciamento, aí aplicaria-se a multa. Aí a questão do parecer, do ato declaratório, é descrição incompleta. O colegiado, por isso que eu estou voltando a esse tema, porque há dois meses atrás, esse foi o meu voto na Câmara Baixa, e que nós reformamos ele aqui. Entendeu? Por isso que a gente tem que estar bem claro nisso, não tem problema um lado ou outro, mas tem que estar bem claro essa situação. Eu achei estranho, por isso que eu levantei essa questão para o doutor Jorge, nesse ponto. Pelo visto aqui, a nova classificação, ela exigia uma licença, senão não é aplicada a multa. Como que eu vou lançar uma multa por falta de licença, sendo que não é exigida uma licença? A multa por erro de classificação é de 1%. É uma outra multa. Essa é decorrente por um erro, por uma falta de licença, porque a nova classificação apontada exigia um licenciamento. um procedimento de licenciamento. Aí eu volto a socorrer ao voto do Trevisan, que ele fez bem essa distinção. Se tivesse licença automática, e agora é licença não automática, não interessa. Se sujeitou um procedimento de licenciamento. Aí não é que se aplicar a multa. Mas se a primeira classificação apresentada era não dispensada de licença, que é a regra geral, e agora exige uma licença, ainda que automática, aí é cabível a multa de 30%. E a questão da descrição incompleta é um outro passo. Na verdade, o que eu quis dizer é se cabia a licença automática ou não. Poderia nem colocar aquele final ali. Mas é esse o raciocínio. Então, presidente, eu acompanho o relator, só faço essas considerações que eu já fiz. Parabéns, doutor Jorge. Desculpa, eu fiquei com uma dúvida. Então, quer dizer que a nova classificação, ela exige licenciamento, nesse caso. Sim, mas para mim é despiciante. Quer dizer, despiciante com essa colocação, doutor Rodrigo, não seria, né? Mas na sua resposta, respondendo a sua pergunta, sim. Tá. Então, eu vou ficar pelas conclusões mesmo. Doutor Garcia, o relator, Acompanhe o relator. Doutora Vanessa. Presidente, agora aqui ficou confusa, fui eu. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no... No recorrido, ver se eu... Presidente, enquanto a doutora Vanessa olha no recorrido, eu posso usar a palavra um minuto, só para a gente sair com um entendimento muito claro. Sim, perfeitamente. Posso me dirigir ao doutor Rodrigo Mineiro? Bom, doutor Rodrigo Mineiro, eu quero dizer que essa foi uma questão em que eu tive votos que eu fui vencido no início e eu confesso que a coisa andou e voltou. O que eu deprendi agora do que foi colocado pelo voto doutor Jorge e as suas considerações foi o seguinte, pergunto se é isso que o senhor entende. Licença automática, mas descrição correta, sem multa. Sem licença. Só um pouquinho, doutor. Comparando, a classificação declarada, licença automática, nova classificação, licença de qualquer forma, descrição correta, sem multa. considerando que a nova classificação sempre pede licença, senão não há o que falar em multa. Ah, perfeito, perfeito. Tá bom? Então, licença automática, na primeira classificação, mas descrição correta, sem multa. Segundo, sem licença, porém, com descrição correta. Multa de novo. Terceira. Desde que a nova classificação importe necessidade de licença. Porque sempre a nova classificação importa necessidade de licença, senão não tinha lançamento da multa. Não estava aqui os autos. Perfeito. Terceira, sem licença, e com descrição incorreta. Também tem multa. Tá? Agora tem uma quarta situação, são só quatro situações, que é licença automática, mais descrição correta. Não tem multa. A correta nunca tem. Não, desculpa. Licença automática, mas descrição incorreta. Multa. Multa. Multa, porque o que ele trouxe era outra coisa. Exatamente. Exato. Eu vou voltar a usar meus votos originais, que eu perdi de 7 a 1, doutor. Fazer companhia pra mim, doutor Luiz, eu fiquei muito triste aquele mês. Brincando, tá, gente? Sim, eu... Mas acho que foi a inauguração, mas acho que foi a inauguração do 7 a 1, um voto meu da Câmara Baixa, por isso. Mas agora a gente estaria modificando o entendimento da turma, então é isso? Me parece que sim. Me parece que sim. Não, não. Não, não estão modificando. Não, é por isso que eu estou em dúvida. Aqui a diferença, que não é tênue, é significativa, é que a descrição da mercadoria da ATI não era só a nova reclassificação. Essa é a diferença. Aqui não tem nova reclassificação, a gente não sabe se é nova reclassificação. Aqui não tem nova reclassificação, porque a gente não sabe qual seria a nova reclassificação. Tem sim. Não tem nem mesmo. Tem nova reclassificação. Tem, mas com base no áudio da fiscalização. E a questão é a seguinte, presidente. É com base, não tem em relação ao contribuinte. É, o contribuinte... O ADN 10, 12, 97, diz o seguinte, olha, se a descrição estiver correta, mas a classificação estiver incorreta, mas desde que a descrição permita a reclassificação, é isso que a gente vê jogando. Agora, aqui não. Na hipótese. A descrição não permitiu a nova reclassificação. A nova reclassificação decorreu de uma perícia técnica. Entendi. Me permita, doutora Vanessa, mas o caso é semelhante, sim, o anterior. Eu posso falar de carteira porque eu fui relator do voto na Câmara Baixa. Entendeu? Pode não ter sido... Essa exposição que veio para o colegiado decidir, mas é a situação semelhante. Não, então... A gente estaria votando diferente. Eu estou reproduzindo o voto que eu já votei em sessões anteriores. Perfeito. O doutor Rodrigo Mineiro, o senhor tem o número do acórdão esse? O senhor ficou vencido, não? Não. Tudo bem, eu vou acompanhar o relator pelas conclusões, presidente, e aí depois eu vou revisitar esse tema. O doutor Rodrigo Mineiro, ainda ficou mais uma dúvida, então. Esse caso não é o caso que o senhor perdeu de sete a um ano. É o mesmo? Não é. Não é. Exemelhante. O fundo, a lógica é a mesma, presidente. É claro, as situações fáticas são diferentes, mas a lógica é a mesma. Não, a lógica... Desculpa. A lógica é excelente. Eu votei... Dessa forma, eu votei errado, conforme o entendimento. Aquela hipótese, a descrição da mercadoria, conforme a descrição da mercadoria, teria condições de se fazer uma nova classificação fiscal. E esta hipótese, não. Esta hipótese, a classificação fiscal não foi possível ser feita com base no que o Contro Vint descreveu, como o Contro Vint descreveu a mercadoria na ADE. Essa, para mim, é a diferença. A gente tinha uma jurisprudência antiga, que mesmo com aquele ADN que fala que a descrição correta elige a multa, mesmo assim, a Câmara Superior, quando eu entrei no CAF, não aceitava. Porque ela falava que não concordava com esse ADN. Então, a jurisprudência era de ignorar esse ADN. É, eu discordo disso. E assim, eu votava com o Henrique na turma baixa. Isso, exatamente. Eu discordo do ADN. Exatamente. A jurisprudência era essa. Era voz de qualidade, mas discordando o ADN votava-se pela manutenção na multa. Mas nesse caso não tem ADN. Não, não se aplica o ADN. É. Tem outro caso que é a multa de 1%, que não tem nada a ver com isso. Aquela multa está na suma e acabou. É uma fração objetiva. É mera conduta. Errado, multa. Essa nem recorreu. Também foi lançado. Não aparece o resultado. Também não é o caso. Agora, vamos ao caso que é o caso do artigo 526 do R.A.G.T. não é isso, Rodrigo? Esse é o caso do artigo 526 do Regulamento Antigo. Regulamento Antigo. A gente não discute mais a equivalência entre LI e GI. Isso aqui nós já passamos por cima disso. Mas essa que era a discussão até há cinco anos atrás, sem lugar. Que não existia multa por LI, por falta de LI, porque a falta de LI era um fato atípico. típico. Porque a multa é por falta de GI. Que é o mesmo documento. Mas alegava-se isso. Como a GI falava em multa, aí depois veio a LI substituindo a GI. Mas não se falava em multa por falta de LI e por falta de GI, sendo fato atípico que não teria multa. Já passamos por cima disso também. Tem um voto muito bom do Marcelo de Recife, não me lembro sobre o nome dele. Até passei pelo doutor Luiz. Ele historia toda essa legislação da GI até chegar na LI. É o colega que hoje é esposo a tratar assistente nossa. Luiz Marcelo. Luiz Marcelo. Ele também. Luiz Antonello trabalha com a gente atualmente. Isso. Luiz Marcelo. O voto dele é muito bom. Passei para o doutor Luiz. Isso. Foi esse voto dele que pacificou essa equivalência ou não das guias e da licença. Agora, o caso de hoje. Como que a gente compra a nossa jurisprudência? Se não tem, só estou colocando aqui porra de mineiro que se for o caso, esse voto do Jorge pode fazer eu mudar o outro voto meu mesmo. É só uma observação, presidente. Estou fazendo o que acabei de constatar aqui. O caso que eu vi é laudo também. Esse caso foi de maio. Se a doutora Vanessa quiser, não tem o número do acordo, não. O processo é 11, 762 72009 2017-91. Quem relata? Quem foi o relator? O presidente. Houve laudo. Houve laudo. A questão era laudo. A descrição estava correta nesse processo que o senhor acabou de dizer? No meu processo é o seguinte. A descrição que prevaleceu foi a descrição da fazenda. Então, aplica. Descrição incorreta. Mas, porém, mas, porém, a descrição da fazenda levou a uma licença não automática. Ah, levou a licença não automática. Não, aí, olha só. Nesse caso, vai mudar. Esse é o problema, doutor Rodrigo. Esse é o problema. Doutor Rodrigo. A gente está importação sem licença de importação. Simples erro de classificação. Infração inocorrência. Não constitui infração ao controle administrativo das importações por importar mercadoria sem licença de importação ou documento equivalente ou classificação tarifária indevida, ainda que a nova classificação exija licenciamento não automático, desde que a mercadoria esteja corretamente descrita na declaração de importação e com todos os elementos necessários da sua identificação e enquadramento tarifário. Agora ficou claro para mim. O caso aqui do Jorge não tinha essa descrição E isso é diferente. O caso do Jorge é diferente. Agora eu estou mais tranquilo. Obrigada. De qualquer maneira eu vou mudar meu voto e vou discordar do presidente nas próximas vezes e vou acompanhar o entendimento do doutor Rodrigo Mineiro. Porque faz sentido faz sentido exigir uma multa se tem necessidade de licença. Sim, eu também vou mudar se foi não é o caso também desse aí. Agora não é esse caso a nossa exprudência era se a reclassificação se havendo reclassificação a nova licença seria automática. Mas esse caso da Vanessa não é o caso que a doutora Vanessa acabou de ler doutor Jorge. Agora temos um problema o parecer o parecer diz que se tiver descrito corretamente dispensa e o doutor e o doutor Rodrigo Mineiro está votando contrário ao parecer é isso doutor? Eu voto sempre votei contra o parecer. Eu passei a votar a favor do parecer de um tempo para cá realmente. Ah não então se tem o parecer eu não estou adiantando meu voto no caso eu estou acompanhando eu ia lembrar doutor Luiz a questão que eu me lembro lá atrás quando o senhor estava certinho a discussão era essa eu também achava que o parecer estava errado mas eu me dobrava o parecer porque era o próprio entendimento da receita nesse caso a decisão está errada apareceu não ato declaratório normativo para ser mais especial é um ato declaratório normativo número 4 se não me engano é quase 10 e 12 de 97 eu digo aqui no voto 12 é esse ato declaratório hoje eu sigo tá isso conforme o acordo também sigo agora está explicando seu 7 a 1 é só o caso do ato declaratório sim sim querem o número do acordo desse porque tem um caso que não tem ato declaratório também e que a classificação e esse eu vou pensar ainda o caso que o contribuinte descreve errado é tanto a descrição quanto o número errado que não é o caso do declaratório e a fiscalização traz uma nova descrição e um novo número que leva ao licenciamento não automático nesse caso eu estava considerando que tirava multa é o presidente doutor Luiz me permite o caso passado essa não serve para Deus o caso passado tinha divergência porque tinha uma exigência de um destaque para fins de classificação da Anvisa também e a conclusão aqui dos autos era que tinha o produto aqui olha a importadora não possuía licença para o produto em questão e o licenciamento do produto importado era diverso além mas tinha licenciamento e nós não votamos a jurisprudência não não por isso é só destaquei isso por conta de que me pareceu diferente de um tipo de licenciamento de qualquer algo que seja a gente mantém a multa pode ter de repente algum equipe conhecei mas e lá aparecia essa questão da descrição também não estava totalmente fechada por essa exigência era um destaque um destaque 002 de produtos destinados à saúde eu sei porque porque que eu bato nessa tecla o ex eu fiz a distinção é um ex que não é um ex tarifário clássico é para fins de licenciamento né porque no próprio voto eu fiz a distinção do que seria apenas é descrição completa e falta de licenciamento do que não seria é só por isso que eu estou tratando e é para a gente refletir nisso por isso que a minha provocação aqui eu trouxe essa questão sem querer voltar lá julgar novamente o caso que já foi julgado certo ou errado nós já julgamos é só para a gente refletir sobre isso e traçar caminhos né para frente né com relação a isso né tá nesse caso eu voto o doutor Jorge também também eu sou votável para votar né acho que é então por unanimidade de votos a doutora Vanessa votou não ela votou pelas conclusões ela é a Tatiana eu acompanhei pelas conclusões que ficou claro para mim nesse caso para mim o que é o determinante é que a descrição não estava correta senão meu voto seria diferente só existe múltipla descrição incorreta não múltipla falta de licença descrição insuficiente presidente que não era possível reclassificar a partir da descrição isso então volto com o relator também então por unanimidade de votos demorou mas foi boa discussão foi bom tá abrindo mais um pouco aí que eu penso por unanimidade de votos negou o aprovimento do recurso as conselheiras Tatiana e Vanessa votaram para as conclusões 571 72 doutora Érica retirado 73 doutora Érica retirado 78 doutora Érica retirado é próximo 7 8 doutora Vanessa recorrente CMA CGM do Brasil Agência Marítima Regressado Fazenda com a palavra relator e depois o Jorge tem dois iguais talvez iguais acho que não tá na pasta ainda vou colocar agora eu volto no caso passado ficou em dúvida pra mim só o licenciamento não automático é presidente só voltando eu falei que eu não aplico o ADE eu aplico sim no caso eu falo que no caso anterior a própria fiscalização já tinha aplicado o ADE ela não tinha lançado eles tinham aplicado lá no lançamento só tô fechando então vocês aplicaram como que eles não aplicaram e teve multa isso mesmo aplicaram porque eu tô falando que foi a descrição incorreta presidente porque é semelhante a esse caso a descrição ela foi incompleta como que a fiscalização aplica uma multa se ela usou o ato declaratório no caso de descrição completa lá ela entendeu que a descrição não era suficiente pra ter feita a classificação então eles não usaram a declaratória não tinha outra tinha uma outra parte lá que tinha uma descrição completa e eles usaram isso tá no meu voto é difícil a gente realmente conversar sem tentar usar isso exatamente já estão na pasta deixa eu caber aqui me desculpe qual é o número da pauta 78 queria aproveitar o ensejo com essa pergunta do número doutor Rodrigo Mineiro se possível numerar as minutas ajuda muito a gente a acompanhar se for possível não é obrigatório é só um pedido só um pedido tá em hora nenhuma é uma determinação seria só uma gente então aqui é um recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte buscando reforma do acordo 3402-007596 que negou o provimento ao recurso voluntário que eu transcrevo a emenda não resignado com o acordo o contribuinte CMA interposto no recurso especial com relação às seguintes matérias exclusão da punibilidade pela denúncia espontânea e aplicação da multa por viagem de veículo transportador na exportação e ainda retratividade da aplicação da lei 13-988 de 2020 para comprovar o dissenso interpretativo com relação aos itens A e B o recorrente relacionou com paradigmas os acordos 3-2-0-1-0-1-0-1-0-8-4 para a matéria A e 3-4-0-1-0-0-5-3-8-6 para a matéria B foi dado seguimento parcial ao recurso especial tão somente com relação à matéria aplicação de multa por viagem de veículo transportador na exportação fazendo apresentou contra razões possuindo a negativa de provimento é o relatório admissibilidade então estou admitindo o recurso do contribuinte por preencher os requisitos do RICARF no mérito discute-se sobre a forma correta de aplicação de uma multa por viagem de veículo transportador na exportação defende o contribuinte que a multa prevista no artigo 107 inciso 4 a linha E do decreto 3766 deve ser aplicada apenas uma vez por viagem de veículo transportador independentemente da quantidade de dados de embarque registrados de forma extemporânea então a discussão é se aplica essa multa pela quantidade de dados registrados de forma extemporânea ou pelo número de viagens no veículo transportador a questão foi bem abordada no acordo 3402 00805 que também negou o provimento ao recurso voluntário do contribuinte cujos fundamentos são transcritos abaixo como razões de decidir deixa eu ver se nesse aqui eu consigo sintetizar que é um pouco longo acho que nesse eu não vou conseguir eu vou lendo e vou vendo o que eu posso resumir então fato relatado no alto de infração que isso seja a obrigação da multa foi que o contribuinte procedeu intempestivamente a desconsolidação da carga do conhecimento genérico com a informação do conhecimento agregado a HBL a desconsolidação do conhecimento genérico foi efetuada em 16 de 6 de 2008 com a informação do conhecimento agregado que a embarcação atracara no porto no dia 16 de 6 de 2008 a 7 de 51 sendo o momento da atracação o limite para a prestação da informação da desconsolidação então ele informou ao invés de informar a 7 de 51 às 11 e 13 o artigo 22 de inciso 13 artigo 50 parágrafo único da N800 de 2007 dispõe sobre os prazos permanentes e temporários para a prestação de informação sobre a conclusão da operação de desconsolidação do conhecimento então aqui eu transcrevo esses dispositivos a multa aplicada tem fundamento na linha E do inciso 4 do artigo 107 do decreto 37 de 66 com redação dada pelo artigo 77 da lei 10.833 acho que alguém está com o microfone ligado se puder desligar por favor aplicam-se ainda as seguintes multas então inciso 4 de 5 mil reais por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada sobre as operações que executem na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal aplicada a empresa de transporte internacional inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta a porta ou ao agente de carga a afirmação de que a informação do conhecimento agregado foi prestada após a atracação do navio no porto não foi contestada pela recorrente no recurso constituindo-se em fato incontroverso nos autos então a defesa afirma recorrente que a IN 899 de 2008 alterou o artigo 50 da IN 800 de 2007 e não somente o caput revogando o parágrafo único assim até 1º de 4 de 2009 impugnante não estava obrigada a efetuar o registro das operações do prazo do artigo 22 da IN 800 de 2007 por força do artigo 50 da mesma IN com a redução dada pela IN 899 de 2008 assim pleitei que seja aplicado ao caso a retratividade de Benin sem razão a recorrente de forma diversa o alegado entendo que a IN 899 não revogou o parágrafo único do artigo 50 mas somente alterou a redação do caput postergando o prazo de exigência da obrigação acessória então eis o dispositivo que promoveu a alteração como se observa existia sim época dos fatos a obrigação de prestação de informação desconsolidação do conhecimento de carga estando agente de carga obrigada a cumprir o prazo estabelecido no inciso 2 do artigo parágrafo único do artigo 50 no caso sob análise como as informações sobre a operação de desconsolidação ocorreram antes de 1º de abril de 2009 a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo estabelecido na forma temporária de que trata o inciso 2 parágrafo único do artigo 50 nesse sentido tem sido jurisprudência do cargo sobre a não revogação do parágrafo único da IN número 800 de 2007 conforme exemplificam as emendas dos julgados abaixo aduza ainda recorrente que no dispositivo legal fundamentador da penalidade aplicada qual seja o artigo 107.4.E do decreto lei 3766 com a rendação dada pelo artigo 77 da lei 10.833 inexistente mandamento que determine que seja a multa aplicada por cada informação inexata prestada senão pela carga como um todo transportada no veículo transportador entende recorrente que ao agente de cargas deve ser aplicada uma única multa de 5 mil reais recorrente do descumprimento da obrigação acessória de prestar informação sobre os dados de embarque no SISCOMEX ou sobre a carga transportada e não como efetuado nos procedimentos administrativos em curso em que foi aplicada a multa por cada conhecimento de embarque mercante genérico informado intempestivamente no SISCOMEX vinculados ao mesmo manifesto de carga conclui assim que a penalidade em questão é calculada e considerada por embarque conforme diversos julgados administrativos da DRJ solução de cosite 8 de 2008 com o presente caso trata do mesmo embarque objeto de autuação do processo imortal entende que a multa autuada ou analisada deve ser considerada em subsistente sobre essa questão vale reproduzir as considerações contidas no acórdão 3003-000691 de relatoria do conselheiro Marcos Borges no qual trata de outro caso envolvendo a mesma empresa e por análise dos conceitos e exigências presentes na IN897 mostra que a obrigação de informação do agente de carga é unicamente da operação de desconsolidação de carga de conhecimento genérico ou massa independentemente do conhecimento dos CE-houses vinculados agregados ao master então aqui a legislação né então tem-se que a prestação que a obrigação de prestação de informação da recorrente na posição do agente de carga referia-se a cada operação de desconsolidação a qual a gente se encontrava responsável e não por embarque como defende a recorrente por força da linha E do inciso 4 do artigo 107 a informação da desconsolidação compreende a identificação do conhecimento genérico e a inclusão de todos os seus conhecimentos agregados nos termos do artigo 17 da IN897 de 2007 então aqui trata mais do caso do acórdão né eu estou vendo aqui o que que eu posso resumir né o que concerna a solução de consulta COSIT sustentada pela recorrente tendo que ela não se aplica ao caso analisável isso que trata especificamente de prestação de informação sobre dados de embarque na operação de desconsolidação de carga como denota o seguinte trecho então por outro lado no caso de desconsolidação de carga a informação a ser prestada é por operação ligada ao conhecimento genérico que por sua vez possui conhecimentos vinculados com antes confirmados né então por isso a atuação entre elas seria de acordo com a legislação que regula a penalidade aplicada devendo por isso ser mantida então seria por em razão de cada uma das mercadorias transportadas e não do único de uma única viagem né não por número de viagens então estou negando o provimento ao recurso especial do contribuinte presidente essa matéria se não me engano é a primeira vez que a turma vota também uma matéria nova se não estou enganado é essa é nova mas a dinâmica das multas se é por evento se é renovável essa é semelhante a aplicação das multas são dois sistemas né você aplica uma vez só por evento ou você aplica a cada a cada mês a outra a gente já tem por aqui eu estou por isso presidente eu gostaria de pedir um esclarecimento para a relatora doutora Vanessa porque pelo que a senhora relata foi feito o lançamento por CE e não por viagem por navio e o que ele pede é que seja uma multa por navio atacado perfeito então eu fui olhar o alto de infração aí me parece tem problema de premissa eu olhei o alto de infração aí as folhas 5 até 13 e só tem 12 lançamentos de 5 mil reais aí eu vou na folha 16 que tem a informação de navios são 12 navios são 12 navios exatamente tem 12 multas com 12 navios tem 12 navios é primeiro é CMA Jaguar segundo é CMA Rodan terceiro é Montebello quarta é Libra o quinto é Aliança Bahia o sexto é S.A.V. depois um é Tucano outro é Cocamo aí tem outro Aliança Bahia em outro dia é outra outra chegada né e Rapel Caxinha e o último é Creus só tem esses 12 só tem essas 12 essas 12 esses 12 lançamentos será que ele tem interesse em pedir eu preciso verificar isso doutor Luiz porque como faz tempo que eu fiz esse processo também eu me parece que a recorrida também embarcou nisso pegou o o o recurso e julgou o recurso sem olhar o lançamento aí induziu a senhora a erra é claro mas aí me parece que então o pedido deveria ser diferente do contribuinte tanto no voluntário quanto no especial exato exato mas o que ele está pedindo aqui é para a gente dizer que deve aplicar 12 multas porque tem 12 atracamentos isso daí é um pedido que não não aproveita ao recorrente não sei se esse caso é porque o processo 81 que é da minha relatoria também é exatamente igual se quiser pedir vista doutor Luiz eu eu peço vista desse eu não sei eu não vi o outro ainda eu não vi o outro eu não vi o outro eu sei se é idêntico perfeito mas esse eu peço vista e aí a senhora por favor dou uma analisagem esclarece isso na próxima que se for o meu voto é não conhecer é como eu estaria pronto para votar agora mas a senhora pode me fazer um esclarecimento e aí eu acompanho pode ser pode ser vista ao conselheiro Luiz Eduardo após a relatora conhecer e negar provimento especial do contribuinte 7 e 8 qual que é o outro o outro é o 7 e 9 8 e 1 8 e 1 7 e 8 7 e 9 e 80 são os meus agora ah tá 6 e 9 e 80 são os seus presidente o senhor se incomodaria em já colocar o 8 e 1 em pauta também que está no finalzinho e aí a gente não fica nessa coisa pendente se o doutor Jorge não se incomoda porque estamos no meio de uma discussão de um assunto o 8 e 1 se a Vanessa dizer que é igual já procurou o mesmo resultado é igual a Vanessa 8 e 1 princípio sim deixa eu confirmar aqui para não esperar o que eu lembre presidente eu vou precisar abrir o processo sim para ver se o lançamento é igual porque senão eu caio no mesmo problema de premissa é igual então então 8 e 81 não eu não sei deixa eu ver o processo por favor o que a Vanessa falou que é igual o recurso é igual o lançamento é igual deixa eu até ver aqui se não é relatório vota e a gente vota e vota de novo se for diferente isso eu queria só dar uma olhada aqui no lançamento já começa com autoinfração é fácil doutor doutor joio aproveita e ver esses dois são os meus são diferentes o da doutora Vanessa ele está capitulado no artigo 107 inciso 4 a linha E e o meu é 107 inciso 6 é violação de volume ou de carga é violação de lacres isso se cabe uma multa a cada lacre violado exatamente exatamente igual doutor Luiz olha aqui eu estou lendo eu estou lendo o finalzinho da folha 7 a senhora abre é o é o TVF é importante frisarmos que esta multa do inciso 6 a linha E de modo que para cada DDE que não teve o registro dos dados de embarque nossos comércios é devido a uma quantia de 5 mil reais diferente da outra que foi para cada tracamento mas eu acho que seria bom os dois serem em lista então para eu verificar porque os dois recursos são exatamente iguais presidente os recursos eu vou ter que é eu vou ter que olhar isso olha presidente eu vou pedir eu vou pedir vista a questão é o que foi lançado versus o que está sendo pedido me parece que os dois lançamentos são diferentes eu vou ter que achar agora a lista de atracamentos e a lista de DDE que fica depois do amplo de infração então seria vista para os dois né doutor Luiz Eduardo eu peço vista dos dois por favor doutor Luiz se me permite eu estou eu sei se os casos foram votados na minha antiga turma eles foram votados peneirinha da mesma coisa das mesas anotações aqui na turma baixa mesmo resultado mesma sequência o 1338 2028 2061 149 369 o número do processo então foram votados e a decisão aplicada para todos a mesma lógica né ainda que então o colegiado da turma baixa não apreciou muito essa distinção estou vendo pelas minhas anotações extra-oficiais aqui como nós olha por um acaso eu esbarrei nessa distinção que normalmente eu não veria eu não veria normalmente a gente acredita no que está no recurso né mas por um acaso eu olhei e aí eu peço que a senhora dê uma olhadinha eu posso estar entendendo errado e aí na próxima sessão a gente vai votar com muito mais segurança não é melhor confirmar mesmo também né e a senhora está então negando o provimento no 81 também isso então 81 vista ao conselheiro Luiz Eduardo após a relatora conhecer e negar provimento ao recurso especial é Fabi Mar tem alguém aí para ficar mais um pouquinho o senhor vai precisar de apoio após os dois apoio para mais dois processos tá ok então só pôr no dois sete nove oitenta pode continuar doutor Jorge item sete nove recorrente CMA CGM do Brasil interessado fazendo com a palavra doutor Jorge deixa eu só ver aqui bom aqui é diferente aqui a questão é descumprimento aqui é a multa está precisando o artigo cento e sete o inciso sexto secado de 37 com a redação da lei da lei dez mil oitocentos e trinta e três eu vou ler aqui o relatório traço de recurso especial de emergência imposto pelo contribuinte colestral e advertida do deporte do relatório em relação à matéria aplicação de multa para cada violação de segurança e parte para cortar o qual foi assim inventado na matéria estava vendo aqui essa mementa aqui eu fui no voto aqui vou corrigir está escrito errado a seta a legislação é 107 6 em suíço contribuinte contra a aplicação da multa que prefere é que tem que ver dentro de entendo o que diz o que nos falta depois para a seguridade contando agora acho que se doutor Jorge falar virado para esse computador que tem a eu vou botar um voto aqui na tela aqui melhorou melhorou obrigada ok insurso contribuinte contra a aplicação da multa que se refere ao artigo 107 6 da que eu no voto eu transcrevo entende que nos termos paragonados 3401 5386 deveria ser aplicado apenas uma vez por viagem independentemente do número de containers em que houve independentemente do número de containers em que houve rompimento do lac o que resultaria da aplicação do mesmo valor de 2 mil reais em vez da penalidade aplicada de 28 mil por rompimento de 14 lacs então a autuação foi por 14 lacs argui que aspas caso o legislador pretendesse que a multa fosse aplicada por container ou por unidade como sustenta a decisão recorrida teria o feito a SIC teria o feito expressamente como fez diversas vezes o decanto lei 3766 só feita a fazenda nacional em contra razões pugna pela manutenção do recorrido ao argumento de que a norma que se arrima a ação estabelece a multa de 2 mil por cada violação de dispositivos de segurança é o relatório conheço especial nos termos que é admitido o contribuinte foi autuado para a exigência da multa prevista no artigo 107 inciso 6 do decreto lei 3766 com a redação dada pela lei 10.833 por violação de dispositivo dispositivos de segurança no caso 14 lacres no valor de 2 mil por lacro violado totalizando um crédito de 28 mil conforme lavrado pela alfândica do Porto de Belém a descrição dos fatos dispõe aí botei ali do total de 389 containers a serem descarregados nesses portos dos quais 326 vazios 14 dentre os cheios estavam com a numeração diversa do informado do manifesto navio Carina acho que o doutor Luiz ali não viu nenhum doutor Carina anteriormente a atracação no Porto Belém já havia passado por dois portos brasileiros Bacapá e Manaus conforme portos de escala entregues a essa alfândia quadramento legal artigo 107 inciso 6 decreto 3766 com a redação da lei 3833 impedindo que fossem suscitados dúvidas quanto à obediência das leis do Comércio Internacional a decisão de piso julgou parcialmente procedente a impugnação por entender que não restou caracterizar a violação do LAC número tal container número tal assim manteve a autuação em relação a 13 LAC examinando os autos resta em contexto que os 13 containers em questão foram descarregados com LAC diversos daqueles originalmente postos o que caracteriza a evidência e a violação veja os trechos da autuação a seguir transcrita então aí eles colocam cada consignatário cada container cada bill of labor o LAC no manifesto e o LAC apresentado que mostra a divergência e aí eu continuo andou bem a fiscalização aplicar a penalidade prevista no artigo 107 em primeiro decreto que estabelece a multa de 2 mil no caso de ocorrer violação do dispositivo de segurança veja o teor da norma aplicam-se ainda as seguintes multas preciso de 2 mil reais no caso e aqui o negrito de violação de volume ou unidade de carga contém a mercadoria sob controle de aduaneiro ou dispositivo de segurança a norma é expressa no sentido de que a multa será aplicada por violação de volume ou unidade de carga assim resta evidente que a cada volume ou unidade de carga violada no caso de contém será aplicada uma multa havendo que se falar infração continuada alguns argumentos aqui argumento que se afasta pois os ilícitos apontados não se confundem com infração contém observa observa que as infrações relativas à violação dos três dispositivos de segurança se deram de forma autônoma e independente de modo que embora ilícitos da mesma espécie ou seja violação de dispositivos de segurança e atribuídos ao mesmo infrator em um mesmo processo não há entre eles ocorrência de um subsequente ser havido como continuação do primeiro afastando a alegação de infração continuada com efeito cada uma das violações feitas aos dispositivos de segurança constitui-se infração da legislação aduaneira de forma independente e desvinculada portanto é de ser mantido recorrente é disposto conheço do especial de divergência contribuinte mas nego o proibimento o outro presidente é a mesma matéria só que são menos lácteos posso abrir aqui para ver esse aqui foram 13 e o posterior abri aqui já e o posterior foram o resultado seria o mesmo então o resultado é o mesmo doutor Luiz Eduardo presidente seria um absurdo pensar na mesma multa para um navio enorme com mil lacres violados e um navio pequenininho com um só correta a interpretação do conselheiro relator doutor Jorge acompanho totalmente muito claro parabéns o processo é idêntico só que são três lácteos então são seis mil reais doutor Tatiana bom até em relação ao processo da doutora Vanessa e agora o processo do doutor Jorge bom em relação à quantidade de multa já tem um parecer um parecer e uma solução de consulta também interna oito de 2008 que ele traz que deve ser aplicada ao transportador uma única multa de cinco mil ou de dois mil nesse caso para cada considerando a riagem e o embarque e aí nesse sentido é até interessante porque por unidade de votos na primeira turma da quarta câmara eles entendem dessa forma inclusive o conselheiro Rosaldo Trevisan e na época em que eu estava como suplente lá na turma especial também eles por unidade de votos consideravam sempre o embarque ou por viagem por unidade de votos também considerando os entendimentos da receita à época eu ainda vou continuar com o meu entendimento e eu peço vênia ao relator para divergir doutor Rodrigo Mineiro acompanha o relator presidente muito bom o relator doutora Semir acompanha o relator presidente doutora Vanessa na mesma linha do meu voto nesses processos da CMA eu acompanho o relator entendo que é por por viagem em cima por embarque também acompanho o relator por unanimidade de votos negou por maioria de votos negou o provimento ao recurso vencida a conselheira Tatiana e o 80 é idêntico o 80 é idêntico 3 lacs alguém muda o voto então o item 80 recorrente CMA CGM do Brasil agência marítima interessado fazenda nacional por unanimidade de votos negou o provimento ou maioria de votos negou o provimento a recurso vencida a conselheira Tatiana com isso a gente encerrou a pauta de hoje a tarde mas vai ter tempo para voltar o resto então Fabimaro quem tiver aí pode encerrar a gravação pode encerrar pode ok